Pô, tocado ali, mano. Tocado, cara. Só mirando. Ai, filho da mãe, cara. Eu fico puto quando eu morro assim, mano. Miserável, fica... Ai, às vezes o cara só fez duas kills ali no final e ganhou a partida. Fez duas kills. O pior é que a gente nem repare. Tava cheio de luxo, não tinha nem pra ver se catar ela viu, mano. É, que pole. Pega aquela lupa lá. O outro ele estia, irmão. Já era. Pegar aquela lupa ali. Pulem. Pulem também. Tem gente indo ali no teto. Pulem. Já foi um aqui. Já foi um aqui. Isso aí. Aí o... Aí, onde? Cadê onde? Aí, onde? Aqui, ó. Tá com um bote de pulo aí. É, mas eu tava mostrando... Tô mostrando que tá mostrando que a gente tá nesse aí. Vamos que vamos, mano. Entendi. Fênix 2 e 3 e aproximando. Ataque é cabido. Boa aí, ó. Mano, derrubeu... Fimiliza o cara lá, ó. Fimiliza aquele viadinho, ó. Eles mobilizaram o mosquito. Aqui. Os caras aqui, ó. Esse município toma. Calma aí. Vou subir aí já, já. O soldado inimigo chegado. Ó, subiu o cara aqui, hein. Cara, tá na faca, cara. Porra! Na faca, mané. É uma mentira do caramba essa faca aí, mané. Essa faca é mentiroide. Faca mentiosa pra caralho. Na faca mesmo, porra! Pensa segurada. Vai pra próxima. Afirmada. Já achei o resto deles. Ataque é ruim. Falta uma caixa de suprimentos. Fazer o quê? Fazer o quê? Peguei o contrato aqui de oportunidade. Conclui. Contrato concluído. Caixas de suprimentos acordadas. Já dá quase pra comprar caixa, já. Pegar mais um dinheiro aqui pra gente comprar logo. Tô com quatro mil aqui, mané. Joga aqui na loja aqui, ó. Aqui, ó. Marquei a loja aí. Ih, tinha gente aí? Tá mitralhando o quê aí? Cosp bala pra caramba, só. Joga aqui na loja aqui. Amigo, vou jogar, vou jogar. Compra logo essa caixa logo. Joga aqui o dinheiro, ó. Eu lembro simbol. Eu lembro simbol. Joguei. Comprei que eu vou... ...abriguar aqui a área aqui. Pegar uma aqui comigo, ó. Te dá a arma aqui, ó. Entrega de armamento, ó. Pega aqui. Aqui. Não nessa, não... Deixa eu ver. Era essa? Segura! Essa aqui. Aqui, Antônio, é no chão. Pega aí. Você comprou o que mais, velho? Você tá tirando a mão? Munição, munição. Munição, munição. Munição, munição. Erro com munição. Caralho. Pera aí. Comprei. Tá vindo o gás. Vamos por aqui, 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 ó. Pega a munição aí. Bora que o gás tá vindo. Pra aqui pro cantinho aqui, ó. Bora. Droga, cara. De volta aqui. Chega aqui, chega aqui. Aqui comigo, aqui, ó. Aqui, ó. Caiu outra caixa ali dos caras ali. Munição aqui. Tô bem municiado agora, irmão. Mas tá desviado. Quer os caras? Pera aí. Pera aí. Tem que ter cuidado. Os caras podem estar aí dentro, aí escondido. Opa. Não, atividade, atividade. Onde vem esse tiro de sniper? Cuidado, hein. É sniper. Viu, viu? É. Aí, se eu morrer pro sniper, fica muito puto agora, ó. Vou deixar um presente aqui na porta aqui, se ele ver. Vou deitar outra porta aqui, ó. Tem que ter outra porta aqui, ó. Tem aqui. Tá vindo ele. Tá vindo? Voltou. Cadê? Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Queimei aqui. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Chega aqui, ó. Chega aqui. Tá um amigo aqui. Deixa, deixa ele. Já vê, já vê. Chega aqui. Morri para o cara que estava aqui. Morreu ele aqui no chão. Está morto já. Acho que ele vai voltar, puto. Prepara. Vou deixar esse presente aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Snipe. Snipe. Snipe ali. Mirando na gente. O que é o Ricardo? Está aqui. O que é o Ricardo? Está aqui, cara. Pega aqui. Olha aí na parede aí. O que é isso? Pega. Cartão de acesso para usar na loja para pegar item grátis. Para usar na loja. Tu abre a loja e tu coloca a opção de cartão de acesso. O ataque aéreo. Vou tentar pegar mais um contrato aqui. para ganhar mais pontos. Espera aí. Vou lá pegar. Ih, o cara explodiu na minha mina aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Tem cara aí? Tem, ele está ali. Ele explodiu na minha mina. Ele mesmo, ele mesmo. Ih, se fodeu. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Tem um amigo. Eles estão vindo do gás, entendeu? Explodiu na minha mina se foder. De que, de que, de que... De que essa baixa aqui? De que? De que? De que essa baixa de que lá? É sua ou tu quer? Baixa o que? A baixa, a baixa é sua? Tu quer uma? Não, é tua baixa. Ela é tua. Tá contigo? Tá, ela é tua. É, é boa. Usa ela. Nossa. É boa essa arma. Ah. Caixas de suplementos localizadas. Asegura. Estão usando muito ataque aéreo lá fora. É nosso, né, esse ataque aéreo. Pegou o contrato ali. Ô, quer colete traqueando? Traqueando o... Não, eu tenho. Não, não. Ah, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Tô lagado, hein. Tô lagado, hein. Preços da estação de compra ajustados. Tô cheio de lag. Poxa, matei quatro até agora, mano. O que é? Matei só. Acha segurada. Faltam duas. Faltam duas. Faltam quatro, matei um. Tá bom. Daqui a pouco tu me passa. Ah, não. Caixas asseguradas. Falta uma. Vai assegurar. Ah, escada três. Escada um pra cá. Pô, vou mandar junto nós três, mano. É, bora. Ó, sniper, sniper, sniper. Marcado. Tô com ataque aéreo se precisar usar nele. DT1, DT1 lá, DT1 lá, DT1 lá, DT1 lá. É onde? Cês correram pra caralho. Cês correram pra caralho. Aqui, outro aqui. Boa. DT1, DT1. Ó, D1, D1, D1. Ó, D1, D1, D1. Tô com outro ataque aéreo. Olha aí, moren. Boa, irmão. Tô com outro ataque aéreo, Zê lá. Zê outro ataque aéreo. Zê outro ataque aéreo. Onde? Aí, em cima... Ah tá. Ele tá embaixo. Ali, ó. Boa, jogou muito, jogou muito. Cuidado, ficando aberto não. Cuidado pra gente, ele é tu? Continua assim. Regra o próximo, mano. Já vou aí, já vou aí, tô indo aí. Vocês tão onde? Tão... Tô aqui com o Antônio aqui. Antônio, bora subir, bora subir, bora subir. Alguém me viu. Alguém me viu. Aqui ó, a tirolesa aqui ó. Alguém me viu, você fala isso. É... É o... O que ela tá aqui, né, mano? Ela tá aqui embaixo. A tirolesa tá onde? A tirolesa tá onde? Achei, achei, achei. Achou? Achei. Jogou uma loja aqui pra nós, aqui ó. Opa! Brilhou aqui, brilhou, brilhou em mim. Cadê, cadê? Cadê? Atenção de cumpra aliada chegando. Deitou, deitou. Sai. Deitou. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Foi, foi. Me ajuda, me ajuda. Tô olhando as costas aqui, mano. Tem três daí, tô sozinho que olhando as costas. Tô sozinho aqui. Matei ele, tá deitou. Caiu, 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 caiu. Matei o cara. Matei o cara. Passei outro. Acho que tem outro. Tem outro, que é dentro aqui. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Eles mobilizaram... Ainda pateia, calma. Esse cara mata aí, porra. E... Ah, não é o Antônio. Aqui, 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 aqui. Como é comigo? Calma, chegando. Eu vi um cara aqui. Contigo, Antônio. Contigo, Antônio. Cara, eu tinha visto um cara aqui, mané. Tem uma caixa de armamento. Não dá, não dá, não dá. Se precisar de mais armas, eu tenho aí também. Ah, eu não vi ele me correndo lá. Aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. É eu mesmo. Ó, dei dano, dei dano, dei dano, dano. Desceu ele. É, dei dano, dei dano, dei dano. Ó, ele tá aí, ele tá aí, velho. Ah, na torre, na torre, mano. Leveu. Estunou. Opa, na torre, na torre. É na torre. Campeirando na torre, cara. Ajuda, ajuda, ajuda. Tão levantando, tô levantando. Não, 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 não. Não, não, não. A torre. A torre. A torre. Tem que ir na torre, né? Tô aqui na casa, eles, tô aqui. Estão no segundo andar. Beleza. Tô aqui no segundo andar. Chope, choque. Metei mais um aqui. Ai, porra. Ó, é você que é o meu fim. Oh, é você onde? Que tempem dessa arma. Puta aqui, pai, moleque, vim. Por que ruim, cara? Ai, mano. Jovem, pô. Tô vendo uma naipada. Caralho, pera aí, deixa, deixa, deixa que eu levanto aqui. Eu tô no gás aqui. Consegui levantar? Consenta, consenta, consenta. Tô tentando. Tá vindo gente aí? Olha as entradas, olha as entradas, olha as entradas, olha as entradas, olha as entradas. Matamos? Boa. Tem mais, hein? Tem mais, hein, Daniel? A gente tá safe, a gente tá safe, a gente tá safe. Só olha as escadas, só olha as escadas. Eu tô olhando as escadas aqui, a gente tá safe. Tem gente aqui, tem gente aqui. Olha. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. As entradas, tem outro, tem outro. Cara, olha. Eu vi outro. Tem duas portas, olha uma porta, um. Eu vi outro. Tem três numa porta. Mudou a safe aí. É aqui, pra cá agora, pessoal, pra cá. Pra trás aqui, ó. Chega aqui comigo. Bora, 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 bora. Quem, quem, opa. Estou no teto aqui. Estão vendo. Estou vendo. Errou o vitor. Lico chegando na A, ó. Maraca. Cadê? Cadê? Tô indo por aqui. 31, 31, 31, 31. Ah, quarta, quarta, quarta. Boa, boa. Tô levantando, tô levantando. Tô levantando. Aqui, 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 aqui. Tô levantando, tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Calma, calma. Caraca, mano. Calma, respira, respira, respira. Calma. Caiu, cadê o outro? Cadê o outro? Não tô vendo, não tô vendo. Tô com... máscara, tô com máscara. Ele tá mais do sentido. Aí, mano. Ele tá mais do outro. Deitado, deitado, deitado na direita. Aí, aí. Vai, Draco! Boa, porra! Caralho! Tá de sacanagem, mano. O que que se faz? Caralho, paraca. Aí, te lembro de uma massa, hein. Viu? Aí, a máscara ajudou, hein. Ó. Olha lá como que se mira. Tu viu? Entra aqui. Ele tava deitado, mano. Quando o cara deita, tu nem vê, mano. Não vê. Aí, a máscara ajudou ali, mano. E a arma é essa, hein. Falei que a arma é boa. Matei pra caraca essa arma. Tá tudo bugado as armas ali. O cara é deitadinho, mané. É? É. Ainda bem que a gente viu. Safado. Safado. Deitado, deitado. Direito, 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 direito. Se o vídeo nem ia falar, cara. Eu ia ficar perdido ali. Caraca. Próxima. Nem respira. Direito, 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 direito. Mas é barba. Porra. Tá vendo só, cara? Pelo menos... A gente ficou pelo menos 2x2, mano. 2x2, mano. Quando a gente fica sozinho, maior merda. Aí, partidaça essa, hein. Partidaça essa. Essa foi boa. Essa foi boa. Caralho. Focado no time, olha lá. Focado. Fui focado no time. Foi focado. Foi a melhor de todas. Jogamos certinho. Focado no time. 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 Focado no time.